Bem, a SIG Notícias fez uma reportagem sobre a nossa seleção senhora masculina de handball, onde percorreram a história toda de um europeu 2020, onde a nossa prestação foi incrível, e percorreram também a história do Mundial deste ano, que decorreu no Egito, onde tivemos uma prestação também incrível. Esta reportagem está intitulada como a crónica dos bons malucos, não sei o conteúdo, não sei de todo o conteúdo, sei que isto é sobre o europeu e o mundial, mais nada. Acredito que seja algo interessante aí estar a trazer aqui para o canal, como é óbvio, e como estar a dizer que isto foi feito pela SIG? É muito bonito, mas temos que dar mérito a quem merece, e o jornalista que conduziu toda esta reportagem foi o Vítor Lopes, tendo como repórteres de imagem Humberto Candeias, José Eduardo Zorarte, Nuno Frois e Gonçalo Freitas. Puxo neste momento, vamos então arrancar, já sabes que se és novo no canal, inscreve-se, ativa o sininho para se notificar os teus vídeos, deixa o like, não sei o quê, aí não fiz a intro, faz agora. Boas pessoal daqui com vocês, é Greg Day, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje vamos fazer uma react à crónica dos bons malucos, uma reportagem da SIG sobre a nossa seleção nacional. Vamos lá, de ando bom, SIG. Vou começar com a Quintana. Deixem-me só deixar aqui um parênteses que é, o maior obstáculo, o maior buraco que nós tivemos, a maior tropeção que tivemos neste percurso recente, que é isso que esta reportagem irá abordar, que é este percurso recente da nossa seleção, é o maior obstáculo que tivemos, não foi a Alemanha no Europeu, não foi a Noruega no Mundial, não foi a França no Mundial, foi sim isto, lidar com esta situação. Então, nem mesmo que isto tenha sido posterior ao Europeu e posterior ao Mundial, foi em vésperas de uma qualificação para os Jogos Olímpicos. E o peso dos Jogos Olímpicos numa modalidade como o handball, e no nosso handball que nunca estivemos lá, foi muito difícil naqueles primeiros dias, eu digo-lhe que não consegui trabalhar. A perda do Quintana é inimaginável, é um irmão para mim que desapareceu infelizmente. Foi de longe o período e a situação mais difícil que passei enquanto presidente da Federação, quer pela qualidade e excelência do atleta, quer pelo homem que era. Alfredo Quintana esteve ligado aos resultados mais recentes do handball nacional. O guarda-reza da Seleção e do Futebol Clube do Porto morreu no dia 26 de Fevereiro, quatro dias após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória. Duas semanas depois, a Seleção esteve pela frente o desafio mais importante da história. Em jogo estava o acesso aos Jogos Olímpicos. O que é o Clube que nós precisamos, não o conseguimos de nós próprios. Tenho a certeza disso, absoluta. Todos nós fomos buscar força onde não tínhamos, desde o staff aos atletas. Foi muito isto, foi muito isto. Alguma coisa aconteceu, alguma força, alguma energia deu força a esta malta. Porque fazer aquilo que eles fizeram não é qualquer um, não é qualquer um mesmo. Quisemos fazer este apuramento Olímpico também para lhe dedicar, porque tenho a certeza absoluta que ele está lá em cima, muito contente com o que conseguimos e sei que nos acompanhará para sempre. Mas para falarmos do handball nacional, temos de recuar no tempo e mencionar Henrique Feist. Nascido na Alemanha, fugiu da Segunda Guerra Mundial e escolheu Portugal para recomeçar. Interessante. E foi em 1949, em Cascais, que organizou o primeiro torneio oficial de handball de sete. O meu avô dizia que não havia verbas, portanto isto foi feito sem dinheiro nenhum, mas que ele ainda teve que tirar do bolso dele 22,50 centavos. Portanto, ele até gozava e diz que o primeiro jogo de handball de sete em Portugal deu prejuízo, porque uma das bolas saiu fora de campo e partiu uma janela. Portanto, o prejuízo deu... Então, peraí, o músico Henrique Feist, que é este, que é cantor de musicais e tudo mais, que tem um irmão, que é pianista. Então, o Henrique Feist, meu Deus, é neto da pessoa responsável por trazer o handball para o nosso país. Meu Deus. Não estava mesmo nada à espera, nada à espera. Mas deixem-me só deixar aqui um parênteses, que é... Eu nem estava a esperar que isto fosse recuar tanto na história, pensei mesmo que ia só ser sobre o europeu e o mundial, ok? Está-me a surpreender. Neste primeiro jogo, handball de sete em Portugal, foi de 22 escudos e 50 centavos. A nível internacional, a modalidade foi quase sempre dominada pelos países do norte da Europa. Em 2000, a geração onde Carlos Rezende brilhava, desafiou as expectativas, ficou em sétimo no europeu. Em 2003, Portugal conseguiu o 12º lugar no Mundial. 2006 foi o ano da última participação da seleção numa competição internacional. Passámos um mau bocado da nossa modalidade e agora vemos que estamos a crescer e estamos a crescer. Carlos Rezende, que é treinador do Gaia, que é gente, não se esqueçam disso, é importante, para a vossa cultura e para o vosso conhecimento geral. Crescer a vários níveis, ou seja, estamos a crescer pelos resultados que a formação que os jovens têm tido nas competições internacionais. Estamos a crescer porque as principais equipas portuguesas têm obtido excelentes resultados nas várias competições internacionais e agora também a seleção. E como é que se chegou até aqui? Não há milagres. É preciso haver financiamento, é preciso haver dinheiro. Logicamente, se nós proporcionarmos bons espetáculos esportivos, vamos aumentar também o interesse, mas nós lutamos contra uma coisa muito grande em Portugal, que é uma falta de cultura desportiva. Isto. É isto, meu, é isto. É isto. Isto que o Carlos Rezende disse é o ponto. É o calcanhar daqueles do desporto no nosso país. É isto. Toda a gente só tem olhos para o futebol. É o futebol para um lado, futebol para outro. Eu também gosto de futebol, atenção. Mas há que saber dosear e nós, se queremos crescer a nível de país, a nível de desporto no nosso país, temos que começar a investir nas outras modalidades. E não estou a restringir só ao futebol e handball. Futebol, handball, voleibol, basquetebol, o que é patins, pá, o que for. Até mesmo aquelas modalidades que não puxam tanto pelo interesse do público em geral. Sei lá, por exemplo, judo, taekwondo. Essas modalidades diferentes, mais específicas, digamos assim, pá, mesmo essas têm que crescer no nosso país. E não crescem. E sofrem ainda mais que nós, percebem? Nós handball. Pá, e não pode ser. E é isto. É para o crescimento da cultura desportiva. E falta financiamento. É verdade que se tivéssemos dinheiro, tudo era diferente, tudo era muito melhor. Mas não é só o dinheiro. É preciso as pessoas mobilizarem-se e entenderem que não é só o futebol. Não é só o futebol. Mas também, deixar aqui uma nota, que é. Se é para vir mais malta para o handball, mas para serem tóxicos, como são no futebol, ou para o futebol achar que são os mestres do futebol e virem para o handball achar que são os mestres do handball. Meus amigos, fiquem no futebol tão à vontade. Aqui não fazem falta nenhuma. Porque o handball é um dos esportes mais ricos nesse sentido, mais profissionais nesse sentido, mesmo ou ainda sendo uma modalidade amadora. E essa falta de cultura desportiva traz-nos a dificuldade que a maior parte dos clubes têm, que é o financiamento. Sempre tivemos grandes atletas ao longo destes anos, só que o professor Paulo Pereira conseguiu incutir este espírito vencedor. Só foram muitos anos a perder um grupo de atletas que andou a lutar durante muitos anos para tentar conseguir uma qualificação e não conseguiu. Portanto, aquele estigma de derrota vai ficando ao longo do tempo. Lá está. E eu vi uma entrevista do Paulo Jorge Pereira ao Canal 11, que até era para trazer aqui para o canal uma react, a entrevista, mas depois pensei-me, ó pá, é muito grande e não vale a pena. Mas ia trazer. E ele frisou isto, que ele, quando entrou na seleção, o panorama que viu foi, malta que ia à seleção só por ir, só mesmo para ir lá marcar a presença, para ir descansar. Foi esta a expressão utilizada. Iam lá para descansar. E a verdade é que Paulo Jorge Pereira, tu gostando mais dele ou menos, achando tu que ele é o melhor ou o pior treinador, não interessa. A verdade é que ele revolucionou o nosso balneário. Ponto. E aí temos que estar todos de acordo porque é a realidade, é um facto. Foi com o Paulo Jorge Pereira que o chip e a mentalidade mudaram na nossa seleção, ok? E foi uma peça muito importante, quer que tu gostes, quer que eu não goste da forma dele jogar, não interessa. Mas nesse aspecto foi uma peça-chave na nossa seleção. É como se fosse tudo normal. Pois. Perder é normal. Pois. Portanto, nós tivemos que desmontar um pouco essa normalidade para que as pessoas primeiro acreditassem que podíamos combater... Corrones, hombre! Corrones! Igual por igual com os outros. Não que faltava. A somar a isto, a naturalização dos jogadores vindos de Cuba também ajudou. Nunca é demais referir a visão de uma pessoa, que é o José Magalhães, que aqui há uns anos lembrou-se assim, opá, eu vou ali a Cuba dar uma vista de hoje. E neste momento, os cubanos que nós temos foi da visão dele. E que cubanos? Eles deviam nos ajudar bastante e penso que aprendemos muito com eles e eles connosco. E claro que o investimento que os três grandes fazem em ir buscar estrangeiros de qualidade, fazem com que o jogador português queira se transcender e seja cada vez melhor. Mas lá está. Isto, e o Paulo já espera... Pronto, estou outra vez a voltar à entrevista que ele deu ao Canal 11. Que se não viste, vai ver, deu uma entrevista ao Futebol Total, está no YouTube, acho eu. Há uma questão que é, é bom termos jogadores cubanos, neste caso já são mais portugueses do que cubanos neste momento, para ser sinceros. Mas o futuro não pode ser este, a evolução não pode ser o ir lá fora buscar atletas e naturalizar português. Não que eu esteja contra isso, de todo, faz parte da contemporaneidade, contemporaneidade, assim aqui é. Faz parte do handball moderno, pronto, é algo que já é comum, felizmente ou infelizmente depende da perspectiva. Opa, mas de todo concordo que isto tenha que ser o futuro, não pode, não pode ser assim. Cada país tem que conseguir construir os seus próprios atletas, ok? Tem que conseguir construir a sua própria qualidade e não ir buscar lá fora. Temos o caso do atletismo, onde temos uma campeã da Europa de lançamento de peso que nasceu nos camarões e naturalizou-se português, ou portuguesa, peço desculpa, temos um campeão europeu de triplo salto, que é cubano, lá está, que é cubano, que nasceu em Cuba e naturalizou-se português, que é o Pichardo, pá, e depois temos outros atletas que vêm de Palopes, de países de língua oficial portuguesa, ok? De Angolas e tudo mais. Não que eu esteja contra de todo, de todo, não me faz confusão nenhuma, de todo, mas não pode ser esse. O futuro não pode ser esse, temos que começar a potenciar o que cá temos. Pá, e espero que o futuro não seja este. É bom termos qualidade, mas calma aí. Alfredo Quintana foi o primeiro que José Magalhães contratou para o futebol do Porto, depois chegaram mais pelas mãos do diretor desportivo dos portistas, que acabaram por representar a seleção nacional. O futebol do Porto é a equipa que empresta mais jogadores à seleção. O Porto tem tido um papel fulcral no meio de tudo isto. Há coisas que eu não podia fazer se não tivesse 10 jogadores da mesma equipa. O que é que se refere para o Jorge Pereira aqui? É dizer que há coisas que eu não podia fazer se não tivesse 10 jogadores da mesma equipa. 7 para 6. Está logo, chapado, 7 para 6. Ele se não tivesse 10 jogadores do futebol do Porto, ou seja, 10 titulares do futebol do Porto, na seleção, e que tivessem com a rotina do sistema 7 para 6 que tem com o Magnus Andersen no futebol do Porto, ele não conseguia fazer o 7 para 6, jogar o 7 para 6 no processo ofensivo. Não conseguia. Há coisas que não podia fazer. Portanto, tem sido uma ajuda brutal, como é para qualquer seleção que tenha muitos jogadores da mesma equipa. Lá está. Ou seja, não é a questão do Paulo Jorge Pereira copiar ideias do Magnus Andersen, por exemplo. Não é isso. Simplesmente, tu na seleção, e nós temos um vídeo, eu tenho um vídeo sobre isso, ok? Vai estar aqui no card a passar, ou aqui, pronto, vai estar aqui em cima no card a passar, o vídeo exatamente onde discutimos isso, onde eu procurei perceber quem é que apostou primeiro no 7 para 6. Se foi o Magnus Andersen ou o Paulo Jorge Pereira. Mas, o que eu quero dizer? A seleção é um período de tempo muito curto. Os selecionadores não têm tempo, praticamente, nenhum para trabalhar novas ideias de jogo. Não têm tempo para trabalhar um sistema de jogo. Têm tempo, sim, para trabalhar ideias que os jogadores já adquiriram através dos seus clubes, dos seus treinadores nos clubes, e fundamentar e encontrar ali um ponto em comum entre todos eles, e potenciar isso mesmo, ok? Que é o que o Paulo Jorge Pereira tem feito. Temos muitos jogadores do futebol do Porto? Nice. O que é que vamos fazer? 7 para 6. O futebol do Porto joga 7 para 6? Boa. Temos jogadores do Benfica, por exemplo, o Belón. Faz 7 para 6? Não. Não interessa. Vais aprender com esta malta? Dá para aprender porque, pronto, temos aqui um grupo bom, e tu com o tempo vais aprendendo, tens margem de progressão nesse sentido para aprender isso, e está a andar. Pedimos para falar com os jogadores do futebol do Porto, mas o clube rejeitou. Sobre o crescimento da seleção, manter o nível é ego. Acho piado. Nada contra, atenção. A comunicação de cada clube sabe de si, não sei o que vou estar aqui a opinar sobre isso, mas acho engraçado o futebol do Porto permitir que o André Gomes vá falar para uma rádio, para uma rádio, sábado, num sábado, às 11 da manhã, uma rádio que não é uma rádio muito ouvida, principalmente pela malta do Andobob, foi à Antena 3, não estou em erro. Deixam ele ir à Antena 3 falar e se entrevistar durante o demório e tudo mais, que é interessante, atenção. Mas depois, quando temos um canal de televisão generalista, que raramente, e a realidade é esta, raramente, raramente, tirando a RTP que não vai dando os jogos da seleção, mas os outros, a TVI, se ir, o que for, não mostra Andobob, não mostra. A TVI teve uma fase em que andava com o Andobob 1, a dar jogos da Primeira Liga, pá, mas tirando isso, não fala de Andobob, não toca no assunto, quase. E agora que temos esta oportunidade de tocar no assunto, o clube não disponibiliza júlias para falar. Pá, eu não sei o porquê, mas não sei o que está aqui nas entrelinhas, para não terem deixado, pá, mas assim com o meu olhar de ignorante face a esta situação, pá, é triste, é triste o futebol por não ter deixado, porque estamos a ter espaço de antena para o Andobob, e não deixam os jogos de falar. Agora o principal desafio. Assusta-me um pouco o facto de nós termos atingido este nível, e saber se o vamos conseguir manter ou não. Porque se nós começarmos a relaxar um pouco, porque agora já somos e agora já temos, não, nós agora nem somos nem temos. Fetismo. Porque isso esfuma-se num dia. Para abrilhantar ainda mais a história do Andobob Nacional, seguem-se os Jogos Olímpicos, algo impensável na altura em que Henrique Faist implementou a modalidade em Portugal. Com certeza que ele ficaria extremamente feliz por ver esse, não direi sonho, mas essa meta que ele tanto via como quase que impossível, hoje ser possível. Se há uns anos atrás disséssemos que, quando o bolo estaria nos Jogos Olímpicos, toda a gente me chamaria maluco, não é? Esta pode ser a crónica dos bons malucos. Agora já sei onde é que foi o título da reportagem. O facto é preciso ambição. Pode ter outras palavras. E atenção, deixa só aqui uma nota. O doutor Miguel Aranjeiro, que é o presidente da nossa federação, pá, está a fazer um trabalho irrepreensível. Irrepreensível. Ninguém lhe pode apontar o dedo. Podia ser melhor? Podia aqui e acolá. Podia ser pior? Podia. Muito pior. E não está a ser. Muito pelo contrário. Portanto, também temos que deixar aqui uma nota que ele está a fazer um bom trabalho, ok? Ambição e trabalho. Tenho sempre dito isto. Porque podemos ter muito trabalho, soar muito, mas se não tivermos ambição, provavelmente não chegamos lá. Mas se tivermos também só ambição e não tivermos trabalho, também não chegamos de certeza. Estão reunidos os malucos certos para conseguirem novos feitos? Estão, acho que sim. Por que não? Nós ganhamos contra equipas que eventualmente não pensaríamos ganhar se estritamente olhássemos aquilo que é o valor teórico. Mas já provámos que temos a qualidade para lutar com os melhores. Já que chegámos aqui, por que não deitar uma medalha? Eu acho que este grupo merece. O Quintana merece. E por tudo o que nós passámos, por tudo o que nós batalhámos e lutámos ao longo destes anos, para conseguirmos, com que o handball seja falado, bastante mais, por que não? Bem, foi bastante interessante. Olha, aprendi uma coisa nova que eu não sabia. Não sabia que tinha sido o Henrique Feist, o avô, a implementar o handball de sete em Portugal. Interessante, ok. Mas, pronto, relacionado ao handball, é isto. Está tudo aqui dito. Tudo aqui dito. Ou seja, nós temos que ter ambição em chegar. Não podemos perder essa ambição. Nós, neste momento, não somos inferior nem superior aos outros. Somos iguais. O que a meu ver, fez com que nós começássemos a chegar a este patamar. Tudo bem. Trabalho de clubes. Trabalho do Futebol Clube Porto. Por exemplo, do Magnus Andersen. Sim, senhor. Mas o que fez nós chegar aqui, foi, de facto, os passos que nós fomos dando à frente das outras seleções. O inovando. O implementando processos diferentes. E não estou só a falar dos sete passeios. Estou a falar também no processo defensivo. Pá, foi uma entrevista muito boa. Muito boa. Pá, acabou depressa. Sete minutos passaram assim, tão depressa, meus amigos. Mas está muito bem. Muito bem. Muito bem. Sim, senhor. Bem, guys, espero que tenham gostado. Mais reacts poderão ser aqui no canal sobre coisas completamente diferentes. Atenção. Deixe um like se gostaram que é para eu saber que querem mais vídeos destes. E inscrevam-se no canal. Vou ver se começa a trazer mais vídeos ao longo das semanas, ok? Mais do que um por semana. E, guys, obrigado por todo o apoio que tinha dado ao canal. Partilhem o vídeo com os vossos amigos. Com vocês, foi Greg Daisy. Até à próxima. E fui. Pá, pau. Lindos. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau